Música 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 Eu sou uma chuva, me lança, areia cruzada Sobre os automóveis de rumba Música Música Eu sou uma feia, me dança, areia cruzada Água e folha da Amazônia Eu sou a sombra da voz, da matriagada Roma negra, você não me pega Você nem chega a me ver Eu sou um de ser e para careca Quem é você? Que não sentimos, somre, que já me salvou E não sentimos, somre, balançando pelo E quem não viu qualidade, nem de longo E na final, eu disse que não Sou um preto do norte, americano forte Com brinco de ouro na orelha Música Eu sou a flor da primeira, a música mais velha Mais nova espada e seu forte Eu sou o cheiro dos livros, desesperado Sou fita, glória, seu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tem escolha, careta, vou desfatar Quem não beijou a maldenagem, como ela cantou Quem não seguiu, do meu tipo, do João Rui Eu beijou a flor Quem não acordou, mas não é coisa, não é motivo Se gostou Quem não é resposta, nem não pode ser Ressonflexão Eu sou a chuva que alcança a areia do sal Sobre os automóveis de bomba Eu sou a sereia que dança, deixe-me de ar A água e folha da manzana Eu sou a trama da horror, está matriagada Arruma-me, pra que você não me pega Você nem chega a me ver Eu sou o de ser das caretas Quem é você Que não sentiu o sonho e já me salvou Que não seguiu o sonho e já me salvou Que não seguiu o sonho e já me salvou Que não seguiu o sonho e já me salvou Que não seguiu o sonho e já me salvou Que não, que não em mente inscrito e não Sou um preto do norte americano forte Com brinco de ouro na orelha Eu sou a flor Da primeira, a uma positives mais velha Mais nobre, extrava e seu porte Eu sou o cheiro dos livros desesperado Sobe na gozoia, seu olho me olha Mas não se pode alcançar Não sei, estou da careta, vou descartar Quem não responde a sua pedaça e conta da dor Quem não segue o posto, eu não falo, eu não sei o que a dor E quem não se faz, me dá pra se rendir o corpo E não quis, não quis, não quis, não quis, não quis Aperta na mulher, aperta na copa rural Num pedaço de mão Aperta na maré, na lãe, a tipo de real Na luz da escuridão Basta o tempo, só pega a gozoia, seu olho me olha Aperta no tempo, só pega a gozoia, seu olho me olha Aperta no tempo, só pega a gozoia, seu olho me olha Aperta na manhã, aperta no anoitecer Aperta no tempo, só pega a gozoia, seu olho me olha Aperta no tempo, só pega a gozoia, seu olho me olha Aperta no tempo, só pega a gozoia, seu olho me olha Aperta no tempo, só pega a gozoia, seu olho me olha Aperta no tempo, só pega a gozoia, seu olho me olha Aperta no tempo, só pega a gozoia, seu olho me olha Aperta no tempo, só pega a gozoia, seu olho me olha Aperta no tempo, só pega a gozoia, seu olho me olha Anda com o velho, o café não costuma apaiar Menina, menina, anda com o velho, o café não costuma apaiar Para o saco de velho, o café não costuma apaiar O curso de amor, enzoque na primeira vez A voz renomador, temperado com o seu desejo O forte do penequim, banhado de lua cheia É fingir o mar, a gola da sereia negra Tem volta, cunhão, tem volta, mas é a prazer A deusa, menina, malé, a legal da sereia A pediseira do olhar, de novo, nas comunhas do amor A morena, tem volta, chéosa na praia A guerreira, cima do amor Mas, do amor, abaixo do eixo do amor É a mulher, vem, 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 a prazer É a mulher, vem, 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 a prazer O maracá, cadê o açaí? Mano, 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 mano Ele é o verão, o verão, o verão O futebol de amor, indome brasileira Veja, olhando na cor, em pena do seu desejo O corte do piqui, banhado de lua cheira É a virgem do mar, a dorada sereia negra Tem volta a cunhante, a filha mais perda, a perda, a perda Vinda a maré, a reina, a reina, a reina, a bela A pentecera do olhar, de novo, nas colúmias do amor A morena tem volta a chela na maia, a guerreira do céu Do amor, do amor, do amor, abaixo do eco a dor É a mulher, vem ver, a brasileira É a mulher, vem ver, a brasileira O maracaca de o açaí Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na É, 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 é Uma garganta de um açaí